O que acontece com uma aeronave depois que ela para de operar, quando não vai voar mais? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você já parou para pensar o que acontece, qual é o destino final de uma aeronave quando ela para de voar? A companhia aérea vai vender aquele avião para algum local, algum ferro velho, algum local de sucata, o que se faz com uma aeronave? É isso que você vai descobrir nesse vídeo, pelo menos alguns destinos possíveis para aeronaves. Eu estou aqui no supermercado Sucatas Beam, em Campinas, onde eles trabalham com todo tipo de material de sucata e também aeronaves. No caso, esse aqui é um Boeing 737, que pertenceu à Varg, inclusive ainda tem a pintura da Varg. O que será que eles fazem com isso? Vende por peso de material, desmonta todas as peças. É interessante que andando aqui, nas Sucatas Beam, a gente vê um pouco de tudo das aeronaves. A gente vê tudo quanto é tipo de peça e essas aeronaves vêm de vários lugares do Brasil e daqui pode ser comercializado para vários fins. Esse 737 da Varg, por exemplo, está aqui como peça de decoração da fachada. Também tem uma exposta bem ali, em cima de um cara de ferro que está segurando. E muita gente pelo Brasil acaba adquirindo esse tipo de carcaça de aeronave para fazer alguma coisa. Elas podem também simplesmente ser recicladas. Alumínio aeronáutico, isso aqui vai para algum outro destino. Mas eu quero mostrar nesse vídeo o que eles têm aqui de interessante. E é bem bacana circular por aqui, porque a gente praticamente passeia num museu. Apesar de ser tudo sucata, tem muita história interessante. Aviões podem operar por décadas ou até por mais de um século. Eu já tive a oportunidade de voar em aviões da década de 30, aviões de pequeno porte. Agora, quando a gente fala de aviões comerciais, como esse Boeing 737 que foi da Varg, chega a um ponto que o custo operacional acaba não valendo a pena, porque ele fica muito caro de se manter. Então, as companhias aéreas acabam devolvendo isso para a empresa de leasing ou acabam também sucateando o avião. Pelo mundo afora, tem vários cemitérios de aviões. Aqui no Brasil, a gente vê muitos aviões abandonados em aeroportos. Muitos desses aviões acabam chegando num local como esse, num ferro velho de aviões, vamos chamar assim, um local de sucata, um supermercado de sucata. Só que, ó, antes de continuar, eu quero te lembrar de quem está patrocinando esse vídeo, nossa parceira Insider, camiseta da Insider. Apesar de ser uma camiseta muito parecida com todas que eu já usei em todos os vídeos que eu falo da Insider, essa aqui, ela é um pouco diferente. As camisetas que eu costumo usar são a Tech T-Shirt. Essa daqui é a Daily T-Shirt. São bem parecidas. São materiais diferentes, mas as duas camisetas são leves e bem macias. Só que a Daily T-Shirt, ela é uma camiseta de entrada, pra você conhecer a Insider. Você que ainda não adquiriu nenhum produto da Insider, a Daily T-Shirt, ó, é uma opção bem legal. Você pode entrar lá no site da Insider, insiderstore.com.br barra aero, usar o nosso código aero12, que está aparecendo aqui, e já adquirir essa camiseta, que tem as mesmas propriedades da Tech T-Shirt. Ela não desbota, ela dura bastante, ela desamassa muito fácil, é anti-odor. E um detalhe interessante das camisetas da Insider, elas são biodegradáveis, e elas são fabricadas consumindo pouca água e pouca energia. Então, são camisetas sustentáveis. Eu uso bastante pra tudo quanto é ocasião. Eu tô sempre de Insider. Ou eu uso Insider, ou eu uso camiseta do aero. É o meu uniforme do dia a dia. Se você gostou, eu uso muito a cor preta, também a cor azul, mas tem várias cores disponíveis no site da Insider. Vai lá, já adquiri a sua, você vai gostar bastante do produto. Eu sempre tô falando aqui, então é hora de você adquirir a sua camiseta. Olha só, essa parte é a que fica em cima da poltrona do passageiro, onde tem iluminação, chamada de comissário, e onde está a máscara de oxigênio. Tem várias máscaras de oxigênio. Elas estão, inclusive, fechadas aqui no plástico. Tem coisa nova que acaba chegando aqui, como peças de aviões que não voam mais. Eu já vi alguns radares também bem antigos. Tem vários pneus de vários tipos de aviões. Várias portas de emergência. Tem a escorregadeira na porta do avião. Quem gosta de aviação vai encontrar coisas incríveis. Isso é só o que tem dentro desse 737. Cockpit desse 737, pelo menos o que sobrou. Instrumento já não tem mais nada. Mas sobraram todas essas... O que que é isso? Extintores de incêndio. Extintores que vão em determinados pontos do avião, que são acionados aqui na cabine de comando. Então, tem de vários tamanhos, dependendo de onde... Qual que é o objetivo, né? E qual local cada extintor desse vai. Nesse local, eles trabalham com todo tipo de sucata. E outras partes de aviões. Aqui tem fuselagens, mas inteiras de aviões menores. A cabine de um Robinson 22. Parte da frente de um motor turbofan. Inclusive, eles já deram uma finalizada. Então, fizeram uma peça de decoração. Isso que é legal. Muitas peças de aviões que não vão ser mais utilizadas, acabam se tornando alguma outra coisa. Quem não quer ter um negócio desse em casa, quem tem espaço, eu gostaria muito se eu tivesse espaço pra colocar uma frente de motor turbofan como essa aqui. Ou, se não, ó... Poltrona de classe executiva, de aviões mais antigos. Poltrona de classe econômica. Eu tenho vários amigos que tem poltronas assim, dentro de casa, usando como um sofá mesmo. Aqueles bem apaixonados por aviação. Piper Seneca, só a carcaça, já não tem nem mais motor. Eles só colocaram essa hélice aqui pra ter alguma coisa na frente do motor. Os instrumentos, não tem muita coisa, mas sobraram alguns. Um avião ainda de matrícula americana, prefixo november. Ah, mas dá pra restaurar essa aeronave pra colocar de novo em condição de voo? Bom, aí precisa avaliar, né, muito bem qual que é a situação da aeronave, dependendo do estado dela e da estrutura. Aí o engenheiro aeronáutico pode dar uma olhada e atestar e até colocar uma aeronave dessa novamente em condição de voo. E aí, Bim? Tudo bem? Esse é o Bim, aqui do supermercado Sucatas Bim. Bim, fala pra gente, quanto tempo você trabalha com sucata? É muito tempo. Pra começar, já nasci dentro de um tambor. Meu pai, já começando a trabalhar com sucata, quando eu nasci, não tinha dinheiro pra comprar um bercinho. Pegou um tambor, cortou no meio, e eu dormi ali. Então, tá explicado? Mais de 70 anos. E aqui, você tem várias partes de aeronaves, fuselagens. Quando que começou esse negócio com a aviação? Ela começou meio por acaso. Porque eu pensei de comprar um avião pra colocar na frente da empresa. Chama a atenção, né? E acho que nem quem passa por aqui, que não vem necessariamente aqui no teu espaço, ele fica curioso em já voltar. Porque as cateiro aeronáuticas são poucos que trabalham. Sim. E aqui em Campinas, principalmente, então, a pessoa quer conhecer várias aí, tem mais de 20 carcaças aí. Aham. E a gente tá vendendo mais, já quase mais de uma por mês aí. É bastante coisa. Como é que você adquire essas carcaças, essas partes em geral? Porque não tem só a carcaça, mas tem peça de trem de pouso, motor, um pouco de tudo. De onde que vem isso? Isso tem produto de leilão. Que nem a VASP fechou, a gente andou comprando carcaça lá, já vendeu também. Aham. E todas as falências vai pra leilão. Hoje em dia não é só a aviação que você trabalha, você trabalha com tudo quanto é tipo de sucata. Na verdade, o nosso forte aqui é ferragem. Porque nós temos prensa que pega e prensa um carro inteiro e faz um fardo destinado pra usina, pra derreter, fazer ferro de conção, né? Reciclagem. Eu digo pros clientes que o que para ele é o fim, para nós é apenas o começo. Porque a gente fica muito contente, porque isso é ecológico, é sustentável. E o material aeronáutico? É um material específico, uma liga de alumínio específica usada na aviação. Como é que você gira isso aqui? Você acaba reciclando? Você vende a sucata pra algum outro fim que não seja reciclagem? Estamos estudando um processo pra reciclar essa sucata. Ela não é aceita pelas usinas, fornos lá pra derreter, pra fazer panela, perfis, essas coisas. Não serve. Ou seja, quando você fala esse avião vai virar panela? Não, ele não vai. Nem qualquer outro tipo de alumínio. Quando a gente vê peças como esse, o trem de pouso aqui, o que você acaba fazendo com isso? Como é que é o mercado disso? Isso daqui, pra usar no avião, jamais. Não pode, a NAC não permite, porque ele está superado, ele não tem condições de voltar pra voar. Pra decoração mesmo, é o que mais vende. Isso daqui é uma peça que você consegue colocar em um quintal? Mas normalmente, ele é recolocado numa carcaça. Quem tem uma carcaça do DC-10 e precisar do trem de pouso, como se fosse o avião normal ali, então ele quer ele completo. Ou seja, acaba chegando peças aqui pra você que hoje em dia podem até ser raras, né? Difícil de encontrar. Sim. Você acaba tendo uma espécie de museu aqui também. E pode acontecer também de uma pessoa ter um avião antigo e precisar de alguma peça. Como acontece muito com o carro antigo, né? Que o cara, ele vai atrás e acaba buscando a peça. Aqui você tem peças de avião. Que tem que socorrer o ferro velho pra poder encontrar. Aqui então, Bim, é carcaças, né? Boas partes do avião. Então, Fernando, isso daqui é a metade de um Fokker 100. Metade porque a traseira foi vendida. Tem uns que querem uma parte, outro que querem outra. É engraçado. Você nunca sabe o que o cliente quer. E quem adquire isso, normalmente faz o quê? Isso daqui, a gente aluga pra filmagem. Já alugamos também até pra parque temático. A ideia criativa do parque temático foi colocou os adesivos como se fossem as peças, os botões, os relógios. Mas, na verdade, são adesivos nesse caso aqui. Eu sempre digo que a aviação junta, conecta as pessoas. A aviação chama a atenção. Olha só, tem os bins, algumas poltronas. Esse avião, ele pertence ao American Airlines. É um Fokker 100 ou um MK28 que depois foi da Avianca. Esse era da Varig. Aí o Webjet comprou 10 aviões desse aqui e desmontou 2 pra guardar as peças pra eles, pra janela, banco, guardaram até os forros também pra substituir algum que quebra, que rasga de outro. E aqui também já foi feito filmagem. Então você acaba fornecendo cenário pra quem quiser. Essa turbina aqui é de um 707. O que é interessante é que ela é cortada pra escola de aviação. Sim. Porque na escola o instrutor vai explicando como funciona, ele aciona ela aqui manualmente. Você já adquiriu ela sim. É, pode ver que tem até o painel dela mesma. É, o que tem aqui no cockpit, a parte de anti-incêndio, sistema hidráulico. Mostrando como funciona compressores, câmara de combustão, turbina. Ou seja, é um destino que pode ter um material que vem pra cá. Você chega de repente um motor de algum avião que foi desativado, alguma escola pode comprar esse motor e fazer a mesma coisa que fizeram ali. Olha, Fernando, isso daqui é uma nave espacial que estava no hotel como um brinquedo pras crianças lá. Só que ela fica bem mais alta ela montada. Ela está desmontada aí. As crianças subiam, entrava ali e escorregava por lá. E aqui nós temos a TR-72. É um avião pra 72 passageiros. E ele era da onde esse avião? De Brasília. Você, quando adquire uma aeronave dessa, tem todo o trabalho de logística, né? E muitas vezes acredito que a aeronave esteja toda montada no sentido de ter as asas, ter a cauda. E aí você tem que retirar do lugar e trazer pra cá. Tem que remover todo esse... A empenagem, né? Isso. E as asas, né? pra poder fazer o transporte na carreta. Opa! Vamos conhecer o ATR-72. Esse daqui é ideal pra fazer um bar, uma casa. Pode pôr cama tipo beliche, pode fazer a sala aqui. Mas quem adquire essa aeronave, por exemplo, você tem as peças dela. Você tem as asas, tem a empenagem, tudo. E nós podemos vender ela aqui, entrega aqui, a retirada aqui, ou até mesmo levar e até montar pra ele também. Tudo a gente combina. Eu acho muito legal essa ideia do pessoal que adquire essas aeronaves pra fazer algum estabelecimento, porque é o tema aviação que a gente gosta. Cockpit do ATR. Bem, aqui você removeu já todos os instrumentos. Aqui todos os rádios foram removidos, mas tem ainda as manetes, olha que legal. Todo o painel superior, os botões. Às vezes a pessoa quer montar um simulador de voo também, né? Tem toda a parte externa aqui. Vem conhecer a Chacra Primavera. É um espaço que nós temos aqui disponível para o pessoal alugar para festas, eventos. Ah, que legal. Então, além da parte de sucata, você também tem uma área de evento aqui com avião. Tudo de sucata acaba virando alguma coisa temática também, né? Um avião com um brinquedo dentro para as crianças se divertir, que é muito interessante. Vamos subir lá. Você transformou o avião num parquinho. Aí, Fernando, olha os brinquedos para as crianças brincarem aqui, ó. Tá aqui um dos destinos, então, de um avião, né? Aqui, ó, monta o piloto, monta a comissária. E esse aqui, Bem, você fez para ficar aqui, ó? Você fez para algum outro determinado local? É só para mim ir Dubai. você daqui salvou para Dubai. Aí, você ajuda aí que... Pode deixar, a viagem é longa, né? Tendo muita luz apagada aqui, peraí, precisa acender essa luz. Aqui você transformou, então, essa carcaça em algo infantil, né? Para as crianças virem, conhecer. Eles gostam, adoram, se divertem. Imagina uma criança sentada aqui nesse cockpit, que legal. O melhor mesmo agora é colocar um simulador, né? Tem um escorregador ali, olha que legal. A gente vai descer pelo escorregador? Tomamos pelo escorregador. Vamos lá. Atrás da gente um Airbus A318 que foi da Avianca, né? Aqui numa cena que parece o avião de Lost, no meio da floresta, mas você tem todas as peças desse avião? É, todas as peças da carenagem, por exemplo, porque a asa deriva em profundor para montar a carcaça dele. Externo, você fica com ele completo. Isso, mas sem motores. Ah, sim, e sem trem de pouso também. Aqui, você estava falando, Bim, da reciclagem, né? E reciclar não necessariamente é reutilizar o material do avião para fazer alguma outra coisa, porque você já falou que por enquanto não dá para fazer isso. Mas reciclar é usar isso para algum outro fim. Eu entendo que a reciclagem é derreter e transformar. Sim. Mas nesse caso, em vez de fazer a reciclagem derreter ele e transformar, eu falo reaproveitamento do formato dele, assim como é um avião, pode ser uma casa, nunca mais um avião. Esse é um trabalho muito difícil de se fazer, mas nós já temos um know-how para fazer isso. Pode ver que para remover uma asa dessa, o avião não é feito para ficar tirando asa para mudar o lugar. Isso daqui foi cortado. Foi tudo cortado na serra. Ou seja, a partir do momento que você fez isso, é impossível um avião desse voltar a voar. e ele vai transformar esse A318 numa casa, acaba ficando uma casa grande porque é uma fuselagem, apesar de ser um narrow body, para aviação é uma fuselagem estreita e um avião curto, para fazer uma casa é bastante coisa, confortável. Em qualquer lugar que se colocar uma fuselagem de um avião desse, vai chamar atenção, todo mundo vai ter interesse e vai querer ver de perto. Olha o alojamento que o BIM construiu aqui. E aí, seu BIM? Oh! Cheguei agora, rapaz! Esse carro conversivo, você tem que pular. Bom, o BIM chegou de Fusca, mas vai me mostrar um 727. Então, tem alojamento aqui, feito tudo com sucata. A sucata BIM é a parceira que forneceu todo o produto aqui. O ônibus tem a função também de cobrir as caixas d'água. E aqui, qualquer pessoa pode se hospedar? Se você aluga o avião por dois, três dias, passar o final de semana, tem um alojamento para você passar e ir com a família aí. Você removeu asa, trem de pouso, profundor, empenagem completa, motor? Trouxe, montou de novo. Foi 30 dias para desmontar isso lá em Guarulhos. E foi 90 dias, ou 100 dias, mais ou menos, para montar esse avião aqui. muito trabalho. Mas vamos entrar, vamos conhecer ele. 727 embarca por aqui, por trás, pela cauda. Ai, vê que espaço gostoso aqui para fazer festa. É um restaurante, tem outros assentos, bancos aqui de madeira. E esses assentos são do 727 mesmo. Original dele. Você só reposicionou ele. E aqui ficou na configuração cascata do avião mesmo para filmagens também. E aqui no cockpit do 727, eu vi que você já usou manche de um Piper aqui. Você já fez uma adaptação, tem uma tela aqui. Essa parte também, o pessoal pode vir, pode visitar, pode curtir um pouco, né? Pode visitar e desde seja uma hora que eu não esteja aqui, porque senão eu decolo aí e eu não tenho muita experiência no seu formato piloto, mas eu arrisco sair, tá? É isso daí. Mas que legal, seu Binho. Olha, muito bacana ver o seu trabalho aqui e usar a aviação também para atrair as pessoas, que é o que a gente faz no Aeroportrás da Aviação, né? A gente quer aproximar as pessoas da aviação e esse tipo de empreendimento onde você pega um avião para fazer local de evento ou fornecer essas carcaças para quem quer fazer isso é aproximar as pessoas da aviação. Todos são convidados a vir conhecer aqui o avião original mesmo, né? Pode vir aqui que vai ser bem recebido e conhecer o avião. Muito bacana. E quem... Matar curiosidade. Vê o avião de perto, original por dentro, né? Algumas modificações, mas é o avião mesmo que operava na Fly. Era da Fly. Saiu lá de Guarulhos. E os outros que você tem, né? Quem tem interesse aí de fazer alguma coisa, ter peças, né? Tem pessoal que é apaixonado por aviação que quer ter peças de decoração. Você tem de tudo aqui. Bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi sensacional. Espero que você tenha gostado. Dá o seu like aí. Comenta o que você achou. E quem quiser, é só vir aqui na Sucatas Bin, onde tem o avião na frente. E assim você conheceu qual que pode ser o destino de aviões que deixam de operar, não podem voar mais, foram aposentados, né? E nos divertem bastante ainda. Demais. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho